Olha, você que tá chegando agora no Primeira Hora, são sete horas da manhã aproximadamente, hoje é dia seis de fevereiro, dia que começa a trigésima quinta edição do Show Rural Copavel, uma das maiores feiras do agronegócio da América Latina, a gente já falou um pouco sobre o trânsito de lá e a gente volta agora no Parque Tecnológico, onde está a Cláudia Neis, pra falar um pouco mais sobre essa atração, como que tá a movimentação aí agora às sete horas da manhã, Cláudia? Pra falar um pouco mais sobre essa atração, como que tá a movimentação aí agora às sete horas da manhã, Cláudia? Já começaram a chegar, né? Um pouquinho antes das sete da manhã, então, pessoal, tem alguns que aproveitaram já pra chegar e sentar aqui, descansar um pouquinho antes de começar a visitar os estandes, né? Até porque eles abrem cerca, por volta das oito horas da manhã, já tem gente tirando foto nas flores, enfim, já tem pessoal passeando por aí pelos corredores, as caravanas ainda não chegaram, mas devem tá por chegar também, né? A gente tá aqui bem no início, então, você pode ver aí o pessoal sentadinho, esperando um pouquinho pra começar a passear, outros já caminhando pelo parque, como você disse, né? Essa é a trigésima quinta edição do Show Rural, que é realizado aqui no Parque Tecnológico, que tem setecentos e vinte mil metros quadrados, então tem muita coisa pra ver aqui, é uma área gigantesca, recheada aí de novidades, ao longo dessa semana, né? O Parque Tecnológico se torna aí a vitrine da inovação, do que há de mais novo em relação ao agronegócio, então tem novidade aí em todas as áreas, tanto pro pequeno, pro médio e pro grande agricultor, a gente mostra aí todos os anos as novidades, tem muita tecnologia, né? A gente disse na nossa primeira participação sobre o Show Rural Digital, que esse ano acontece num espaço próprio, construído, especialmente pra essa realização, é esse pavilhão que você vê aqui à minha direita, bem na entrada, então não tem como errar, o pessoal já chega e já dá de cara aí com o que há de mais novo em tecnologia, em soluções pro homem do campo, né? Pra todas aí as áreas, tanto pro plantio, quanto pecuária, enfim, novidade é o que não falta por aqui, então a gente continua acompanhando a movimentação, o pessoal chegando, ainda uma movimentação meio tímida, né? Um pouquinho antes das sete da manhã, mas a partir de agora o pessoal deve começar a chegar aí e a gente, claro, continua acompanhando, daqui a pouquinho volta, mostrando mais aí a movimentação, o pessoal chegando pra acompanhar esse primeiro dia da 35ª edição do Show Rural. Pra você que tá aí se programando ao longo da semana, a temperatura aqui, quando a gente chegou, tava mais amena, mais tranquila, mas agora já começa a esquentar, então traga protetor solar, um boné, um chapéu, se puder vir de uma camisa de manga longa pra evitar aí queimadura, também é recomendado, e no mais, é só vir e aproveitar aí as novidades trazidas aí na 35ª edição do Show Rural, Fernando. Obrigado, Cláudia. Cláudia fazendo esse acompanhamento, né? Toda essa movimentação de início de manhã da 35ª edição do Show Rural, como a Cláudia disse, né? O movimento começando a aumentar, essas pessoas geralmente agora de manhã são as que trabalham no parque, daqui a pouquinho, a partir das oito horas, mais ou menos, aí os visitantes começam a chegar mesmo. Obrigado, Cláudia.